Então, porque o pessoal faz confusão com a torta do algodão, que é alimento para animal, para gado e para cavalo de corrida, eles fazem confusão achando que a torta da mamona pode ser dada para alimentação também para animal. Não, a torta de algodão é uma coisa e a torta de mamona é tóxico para o animal, ele dá cólice. Não cortou? Não nasceu dez brotos? Tem que deixar um só. Tem que deixar um para dentro. Deixa o que está mais para fora. O resto está tudo com a mão. Não, isso aqui está para dentro. É, aqui também vai ter que tirar fora. Depois, aqui também, ó, Virgílio, ó. Ó, aqui, ó. Isso tira fora, ó. O lixo é crescer. Aqui não tem que crescer nada. Abriu em cima, ó. Olha as frutas aqui, Virgílio. Ela fez a matéria, ó. Olha só, olha que a carga ainda está na rua, nós estamos na rua. Estamos aqui em resenha. Está cheirando? Não é nada, mas a primeira carga. Cheiro de man. Olha, vocês estão sentindo o cheiro? Lógico que eu estou sentindo. Não, eu estou sentindo o cheiro de goiaba. É goiaba que eu estou sentindo o cheiro. Olha atrás do vidro, ela está protegida. Ó, deu penco, ó. Segurou cinco, segurou cinco. Você vê, sem pulverizar, sem nada, né? Vamos arrasando o veículo. Ela pulverizou um pouco? Ah, então segurou mais por isso. Aqui, ó. Olha, Virgílio. A planta que nunca dava nada. Ela deu uma podada, tem foto dela, né? Ela pôs no grupo. Sim. Olha em três meses o que aconteceu. É isso. Agora, a poda que você irá fazer agora em junho do ano que vem, seria como? Então, depende. Aqui, ó. Então, depende. Não, é muito drástico. Não. Ela pode deixar aqui, se ela quiser deixar a ponteira mais baixa, olha a sequência que vai pra cima. Dá pra perceber? Tira ali. Deixa os de baixo, ó. Deixa os de baixo. Tira tudo que foi pra cima, no meio do caminho, ó. Por exemplo, ó. É só você bater onde você vê, ó. Olha a guia aqui. Não foi embora? Não tá muito longe? Tira ali. Deixa esse de baixo. Porque quando ela tirar aqui mais uma vez, vai brotar aqui, ó, em agosto do ano que vem. Eu quero saber uma coisa. Você deixa esperar junho pra fazer isso? Não, é que tá com fruta agora, né? Não, junho, que ano que vem. Não, no caso deles aqui, não, porque é muito calor. Pode tirar até depois da colheita. Ela vai colher em janeiro ou fevereiro? Pode tirar ponteira. Rosana, vai merecer o certificado? Vai. Aprovado. Vai emitir o certificado. Aprovado. Ó, Virgílio, ó. Olha aqui, ó. Vê se consegue filmar. Ela podou, deixou um palmo no meio. Ela devia ter tirado todo o toco. Mas tudo bem. Olha como brotou 10, 12 bruto em volta. Era um só, não é? Ela brotou, nasceu 12. Isso é um erro. Então, pra corrigir, não tem segredo. Vai deixar um bruto só virado pra fora e os 11 brutos ela tira com a mão. É que já tem um galho que sai pra cá, ó. Por isso que ela deixou. Ah, ela deixou por causa disso. Tem que tirar os brutos só. Tirar os brutos só. Deixa um bruto só. Tira o resto. Pronto. E assim vai corrigindo a planta de um ano pro outro. Olha quanta carga. Ela não pode fazer isso em março. Não, vocês querem essa carga? Não, não importa. Não importa. Eu tô vindo, ela tá vindo. A prima já pode ter feito isso. Pode, pode, pode. Não precisa esperar a mão. Junho, não? Olha, ela deu carga em toda ela, viu? Não é um lado só, não. É. Você viu que ela gostou, né? Tá bem, bem produzido pra uma planta largada. Na rua. Primeiro ano que reagiu. Imagina. É isso, gente. Tá provado? Rapaz, tá lindo, lindo. Então, o que ensinaram no Brasil esses 30, 40 anos? Joga veneno no chão, não usa tesoura nem serrote. Pelo contrário, quer que dá fruta? Pega o machado? Não. Pega o machado, eles falam. Dá 20 machadadas no tronco. É, é, é. Aí vai dar fruta. Se é uma torvai mesmo, né? Comércio. Se não é levado pra fora. Ô, Sérgio, um pé desse daqui. Se você corta aqui, muito graça. Não, não, essa pode tirar. Se quiser, se pode. Só deixa esse lateral, porque o lateral tá bem formado. Pode, pode, pode. Mas como ela tirou bem, você vê? Ela não tem tumulto no meio, né, Tocá? Mesmo ficando ela mais um, dois anos, não tem problema. Ela vai ter que abaixar depois a ponteira da ponta pra trás. Ô, Sérgio. Só. Mas de resto, ela abriu bem, viu? Na verdade, ela queria tirar esse aí. É, queria. Eu falei, não, 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 não. Eu sempre tava pra dentro de casa, não. Não, 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 não. Ela tá bem equilibrada, tá bem aberta. Pô, a gente fez manguinha lá pra cima. Tirou bem até demais. Que o pessoal pega. É, eu sei, pé na rua, né? Isso era um exemplo de você treinar uma rua e mostrar pro pessoal que faz um serrote e uma tesoura na hora certa. Esse aqui, ó, já ligaram pra prefeitura pra arrancar esse pé de manga, três vezes. É. Agora vai dar fruta pra rua, pô. Falou, amiguinha, vamos cuidar uma manga pra cada um. Pronto, eu vou com os caras. Não é? Chama todo mundo com uma cesta, pra um, duas mangas pra cada um. Eu não perguntei. Vê se os caras mexem nela outra vez. Filma, viu? É, isso aí. Filma. Filma e põe na... Não, tá incrível. Em três meses. Logo que reagiu. Não tá aí o negócio desse. Três meses de poda. Ela podou em agosto. Tá, tá no Facebook. Olha em três meses. Não vei. E aí Obrigado.